Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de física do vestibular 2023 da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto. Eu vou fazer agora a questão número 67 da prova de conhecimentos gerais. A questão diz assim, a figura mostra a trajetória de um raio de luz monocromática ao atravessar uma lâmina de faces paralelas imersa em um meio homogêneo e transparente, sendo que o raio emergente é paralelo ao raio incidente. Considerando os vidros de uma janela como lâminas de faces paralelas, ao se observar um objeto através desses vidros, vê-se que o objeto aparenta estar... Então, antes de a gente ler as alternativas, o que acontece? O raio de luz, ele apenas sofreu desvio, mas ele seguiu, de acordo com o texto, paralelo à projeção do raio incidente. Então, com isso, a gente tem o quê? Que não vai ocorrer desvio na formação da imagem que você está observando. E é o que acontece com um espelho ou com um vidro transparente. Se você pegar e olhar pela sua janela, o vidro transparente da sua janela, você vai ver que os objetos não sofrem deformação, a não ser que o vidro tenha algum defeito de fabricação. Tem que contar com isso também. Então, o que ele falou? O que a gente vê sobre essa janela de vidros transparente? Que, deslocado da sua posição original, sim, e com menor tamanho, não, o tamanho vai ser igual. Deslocado daquela célebre ideia que você tem aí do lápis. Você tem lá uma peça de vidro, aí você coloca o lápis aqui. Quando você coloca o lápis aqui, aqui dentro, ele aparece um pouco fora da posição que ele está. E quando ele chega aqui, ele volta para a posição original. Então, quando ele passa pelo vidro, ele sofre um pequeno desvio. É o que está acontecendo aqui. Ele não fica maior nem menor. Ele só sofre um pouco de deslocamento. Em sua posição original e de menor tamanho, não. Ela vai ter um pequeno deslocamento. A sua posição original e maior tamanho está errado. E ele vai ser deslocado da sua posição original e com maior tamanho também está errado. Então, a ideia é essa. Ele vai ser deslocado da sua posição original e com o mesmo tamanho. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.